Compramos pela sua fala, o professor Dr. Carlos Henrique Ror, diretor da Faculdade de Ciências Econômicas da UIS. Boa tarde a todos. Eu começo pelos agradecimentos. Eu queria agradecer a Regina Donoso pelo convite que me foi feito. A gente não expõe ela, a gente dirigiu o convite. E saudar aqui o economista Martim Lázari, o diretor técnico da Fundação, e ao saudá-lo, espero estar estendendo a saudação a todos os demais presentes. Mas eu gostaria também de fazer, faço questão aqui, de dirigir uma saudação especial, espero que me entenda, a duas pessoas presentes nessa sala. Duas sociólogas, Miriam De Tome e Irene Galerzi. Como nós podemos reunir aqui, lá na pré-história, estávamos Miriam, Irene e eu, aqui nesta casa, começando a coordenar essa pesquisa que vem completar um quarto de século. Clemente, um quarto de século. Mais de duas décadas são só décadas, meu amigo. A pessoa que tem um quarto de século. E ao fazê-lo, eu estava aqui pensando antes, na verdade, se vir para cá, o que falar aqui, porque haveria muito mais falas informadas do que aquela que eu poderia oferecer a vocês, eu resolvi reduzir as coisas a quatro pontos. E esses quatro pontos, eles dizem respeito a duas considerações. Primeiro é a importância da pesquisa. Não fiquem aqueles aqui que estão convictos da importância da pesquisa, que ela existiu, existe e existirá, sem muitas dúvidas sobre a sua necessidade. Algumas das quais já mencionadas, inclusive, pelo Clemente. Então, um aspecto que eu quero destacar é esse, o da importância da pesquisa. E o segundo, e interconectado aqui, são os riscos que a pesquisa corre. E para começar, então, a falar sobre isso, meu primeiro ponto, eu quero voltar antes da PED. Aliás, antes da PED em São Paulo. Como é que nasce a PED? Em que contexto nasce a PED? Quais são as razões pelas quais passa a ser feita no Brasil uma pesquisa sobre mercado de trabalho quando nós já tínhamos uma pesquisa regular, mensal sobre mercado de trabalho? Nós temos aqui uma aparente incongruência. Por que alocar recursos públicos quando já há uma outra pesquisa sendo conduzida por uma excelente instituição de pesquisa, que é o IBGE? Essa razão do surgimento da PED tem vínculo direto ao tipo de crítica ou de análise crítica sobre o mercado de trabalho que se desenvolve, sobretudo, nas universidades paulistas na segunda metade dos anos 70. tanto nas universidades paulistas quanto no movimento da Igreja Católica que envolvia sindicatos e outros. Eu lembro pelo menos de três nomes aqui que merecem menção. Curiosamente, todos eles começam com o Paulo. Professor Paulo Maltar e professor Paulo Renato Souza, na Unicamp. E o professor Paul Singer, que é Paulo também, na Universidade de São Paulo. Havia lá uma crítica geral no sentido de que a pesquisa do IBGE, ancorada toda ela na metodologia da Organização Internacional do Trabalho, poderia ser muito boa para descrever os fatos das economias centrais, das economias desenvolvidas, ou de alta renda, ou o nome que quisermos dar. Mas não era o caso, a sua aplicação não produzia uma boa fotografia do mercado de trabalho brasileiro ou latino-americano. Este bem mais complexo ia merecer um outro tipo de abordagem. Talvez o conceito em que isso ficasse mais patentemente claro era o próprio conceito de desemprego, em que a noção de desemprego aberto, tal como operacionalizada pelo IBGE, era notoriamente insuficiente e exigia alguma mudança. Mas a crítica direcionada ao IBGE durante anos, no sentido quase de um apelo de que o IBGE adaptasse o seu questionário, produzisse um outro método de levantamento de dados, não surgiu efeito. As coisas, de fato, aconteceram quando o Tiesi, que reverberava na casa do Tiesi esse tipo de consideração, e a Fundação SEAG de São Paulo resolveram abraçar o desafio. E produziram, então, a PED, cuja continuidade foi comentada aqui por vários anteriormente. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar. E ele vai ter esse fato de que a PED nasce não exatamente apenas para ter uma melhor medida do desemprego. Não é isso. Ela nasce para tentar capturar um mercado de trabalho cuja estrutura já era época muito complexa. Então, essa preocupação em trazer a complexidade para a luz do dia, colocá-la, ela, sistematicamente, na forma de estatísticas que permitissem a todos nós aqui analisar que estrutura e dinâmica de mercado de trabalho foi a razão fundacional da pesquisa de emprego e desemprego. Eu voltarei a ela aqui ao final da minha fala. Minha segunda observação é a seguinte, por falar em complexidade. E aí eu não vou precisar me estender muito, porque a Lúcia, aqui, na fala que antecedeu, já deu conta das coisas que eu queria destacar. Mas, vai lá, são 7.500 domicílios para formar a amostra. Como ela é trimestral, são 30 mil domicílios por mês. Quer dizer, todo mês, um grupo relativamente grande de pessoas vai, desde a seleção da amostra, que é uma etapa do processo, o desenho dos setores censitários, a escolha, então, da amostra de domicílios, a aplicação de questionários, checagem, análise, é um vasto processo, do qual resulta, pelo menos, duas coisas que eu acho que merecem ser destacadas. Primeiro, boa informação. Boa informação que está aí, à disposição de todos nós, para seu uso. eu mesmo, na comissão de orientador de trabalhos lá na universidade, já tive a oportunidade de orientar mais de um trabalho que usou os dados da PET para produzir análise e trabalhos bastante bons, no meu entendimento, para aqueles que os realizaram. Segundo aspecto, o fato de que, dia após dia, um grupo de pessoas, que não é pequeno, está envolvido nesse produzir um dado que aparece lá no final da linha para alguns como apenas uma tabelinha singela com a logomarca lá em cima da PET e tudo mais e que parece algo muito simples, é algo extremamente dispendioso em todos os sentidos, mas é algo que produz uma aprendizagem institucional formidável. A Fundação de Economia Estatística ao trazer a PET para cá e não foi sem problemas, a Miriam nem sabe disso, ela adquiriu aqui institucionalmente capacidade de realizar esse tipo de levantamento amplo em nível domiciliar que outras instituições, a FGTAS, por óbvio, por participar também, que outras instituições certamente não adquiriram. Então, esse aprendizado do fazer a survey é um negócio que não deve ser colocado de lado e que parece muitas vezes porque aparece na boca de quem realiza as coisas, da Lúcia, do Clemente ou de mim que já realizei, pode parecer uma tecnicalidade boba, mas não, ela é o aprendizado do como fazer. Agora, vamos lá para o terceiro e talvez mais longo ponto do que eu quero refletir aqui com vocês. Ainda assim, ou seja, ainda assim é, tendo ela nascido pela busca de uma compreensão de um mercado de trabalho bem mais complexo do que o dos países centrais, tendo ela produzido ao longo de tantos anos boa informação, tendo ela a pesquisa sido um canal, um meio, um mecanismo de aprendizado institucional formidável, na crise fiscal, está a pé de aí sob risco diante de algumas opções antiluministas que tem sido tomada pelo Estado brasileiro nos seus vários níveis e de que, infelizmente, o Rio Grande do Sul parece querer se apossar da vanguarda, o que não deixa de ser curioso porque foi exatamente o nosso Estado vanguardista na construção do Estado moderno, burocrático, etc., ainda na Primeira República. Então parece que a gente tem, talvez, uma culpa histórica e que, já que não é uma questão financeira, tratemos de nos vingar daqueles republicanos do passado que construíram a modernidade e vamos tentar fazer logo o caminho inverso e retornar, quem sabe, ao Prémio 1888 e, quem sabe, a gente já não aproveita, pega a Lei Áurea e manda ela passear. Então, assim, é... por que? Por que isso acontece? A minha resposta padrão até há algum tempo atrás seria a seguinte. A estatística, como informação, ela não penetrou suficientemente a política pública para ter se tornado, ela, estatística, aos olhos dos donos de poder, algo útil. essa era a minha resposta padrão e a única que eu teria a dar até há algum tempo atrás. Isto não vale, evidentemente, para a política macroeconômica. A política macroeconômica, sim, depende e utiliza da estatística. Talvez o exemplo mais cabal seja exatamente as decisões do Banco Central do Brasil, que estão sempre invariavelmente ancoradas em estatísticas. O Banco Central é um demandante, é um usuário persistente da boa estatística, graças a Deus por esse lado. Agora, a política pública integral, digamos assim, a política da saúde pública ou mais ainda, a política da educação, nós podemos dizer, eu acho que sem grande risco de erro, de que ela tem insuficiente ou faz insuficiente uso da estatística. e isto não é um problema decorrente do lado da Oferro. Não é um problema decorrente do fato de que nós não tenhamos instituições, bons estatísticos, bons analistas, capacidade de construir boa estatística quando demandado. Não veja dessa maneira. Acho que isso é muito mais um problema do lado da demanda, ou seja, uma faceta do planejamento frágil que nós temos no país, não obstante a sua reafirmação firme e determinada em peças legais, como, por exemplo, a Constituição, ou em relatórios do Tribunal de Contas em que a palavra ausência de planejamento está sempre lá a lembrar a todos que talvez um pouco mais de planejamento ancorado em informação estatística também fosse necessário. Então, eu via as coisas dessa maneira e apenas dessa maneira até um tempo atrás. Acho que isso continua válido, ou seja, o mundo daqueles que acham que fazer a política pública é só uma questão de política com T maiúsculo e não levar em conta uma dimensão técnica importante nas opções políticas de que a estatística se torna absolutamente fundamental, era o modo como eu olhava as coisas. Agora, tempos atrás me chegou aos olhos um artigo que foi publicado no jornal britânico The Garden que se chama esse artigo na verdade é um artigo de opinião não é uma matéria jornalística de escrever fatos. Como a estatística perdeu seu poder e por que nós devemos temer o que vem aí pela frente. Esse é o nome do artigo. eu já deveria a rigor ter tido a minha atenção voltada ao argumento do articulista chamado William Dex. A ideia básica como o título já sugere é que tenha havido no mundo ocidental quer dizer na Europa ocidental nos Estados Unidos um crescente questionamento da estatística em geral. O exemplo do primeiro parágrafo do artigo ou os exemplos são muito interessantes. Notem só. Um levantamento antes da eleição presidencial de novembro mostrava que os apoiadores do artigo então depois eleito presidente Trump não confiavam nos dados econômicos publicados pelo governo federal em 68% desses apoiadores. Dito de outra maneira. Digamos que a amostra seja boa. 68% daquelas pessoas que apoiaram e quem sabe voltaram do Trump acreditam que os dados econômicos publicados pelo governo federal por exemplo taxa de desemprego taxa de inflação e outras não são confiáveis. Mais ainda a Universidade de Cambridge também do ano passado em um dos seus levantamentos mostra que há um estudo sobre teorias da conspiração 55% da população acredita que o governo britânico estaria abre aspas escondendo a verdade sobre o número de imigrantes que realmente vivem aqui. Fecha aspas. então esse digamos assim esse ambiente de crescente desconfiança na estatística vem renovar um tema histórico um tema com o qual a estatística sempre se defrontou mas aparentemente não na proporção em que as coisas estão acontecendo ou passando a acontecer no mundo ocidental. E por que eu disse que eu já deveria ter tido a atenção voltada para tanto? Bom, primeiro vários de vocês sabem alguns foram meus alunos eu menciono contabilidade social cálculo de PIB e essas coisas lá na Universidade Federal e tem uma historinha que volta e meia eu conto lá nas primeiras aulas sobre a estrutura do sistema de contas nacionais do Brasil seu histórico como o Brasil foi pioneiro nisso com a Fundação Getúlio Vargas e o início do cálculo da renda nacional etc e tal lá pelo meio do caminho eu comento assim olha um dos meus propósitos aqui nessa aula é dar para vocês elementos suficientes para o churrasco de domingo na família como assim o churrasco de domingo na família? vai a